Música Eu estou aqui para falar da professora Márcia, que ela é uma das professoras que eu mais gosto, que ela dá as melhores aulas, as melhores explicações, e para mim ela é a melhor professora daqui. Feliz dia dos professores. Olá, tudo bem? Eu vim aqui para falar da professora Tatiana, ela é uma das professoras mais legais que tem, eu vou falar a verdade, ela, tipo, depois da recuperação, ela me ajudou para caramba, eu aprendi bem mais do que dentro da sala, e agora dentro da sala eu estou aprendendo para caramba. Ela está sendo uma grande amiga, feliz dia dos professores. Professor J... Eu não consigo. Josué. Professor J... Professor J... Queria desejar um feliz dia dos professores para o senhor. Bom dia, a gente está mais aqui, eu estou aqui hoje. Bom dia, estou aqui para desejar um feliz aniversário aos professores. Claro. Bom dia, estou aqui para desejar um feliz dia dos professores, e desejar que vocês continuem sempre ensinando cada vez mais a gente, que vocês fazem parte da nossa vida. Por mais que a gente, às vezes, não se entende muito, a gente gosta muito de vocês. Professora Laís, estamos aqui para te desejar, estou aqui para te desejar, feliz dia dos professores, que a senhora seja sempre o seu amor de pessoa. Professora Cleusa, eu estou aqui para te desejar um feliz dia dos professores, valeu por tudo que você é uma boa professora de ensinar a gente, valeu pela paciência aqui na sala de aula, e é isso. Olá, professora Rita de Arte. Eu estou aqui para desejar para a senhora um feliz dia dos professores. Obrigada pela paciência que a senhora tem na sala com a gente, e espero que você continue tendo essa paciência. E se me... Então, hoje estou aqui para me desejar o professor Rafael de História. Primeiramente, ele é um professor muito legal, muito extrovertido, aí tem... ele é bem das trevas da solidão, como ele sempre diz, e ele é muito estiloso, sem contar que assina muito bem, é um professor bem piadista, mas sempre sério, sabe a hora de parar, e sabe a hora de ensinar. O professor Rafael também, assim, ele tem um senso de humor bem diferente do nosso, mas é lá de ver quando ele tem o momento de alegria dele. E é isso. Parabéns, professor Rafael. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores, Felipe. Eu gostaria de agradecer por todo o conhecimento transmitido, por todas as aulas. Graças a você eu consegui entender um pouco de física, porque eu odiava essa matéria, mas pelas aulas dinâmicas, pelo conhecimento, pelas piadas, pelas conversas, eu passei a gostar um pouco de... Um pouco não, eu passei a gostar até com bastante de física. Gostaria de agradecer pelas conversas, por todas as vezes que eu precisei você ter me ajudado, por ter me ajudado com as coisas no Senai, por tudo. Feliz dia dos professores, e é isso. E aí, professor Peso, tranquilo? Estou aqui em nome do... Em nome do segundo A. É para falar o carinho especial que nós temos pelo senhor, a sala inteira, nós gostamos de você. E eu quero agradecer por tudo, que quando o professor chegou, eu tinha acabado de chegar também, e o professor várias vezes já puxou no meu pé, e eu que odiava a matemática, vou ser sincero, eu odiava mesmo, mas foi uma coisa que eu passei a gostar, minhas notas melhoraram muito, comecei a gostar muito. E o professor, além de professor, é amigo, sempre está com a gente, e quando a gente pede para o professor, ah, vamos sair, vamos ver um jogo, o professor vai com a gente, o professor nos acompanha. Então, nós se identificamos muito com o professor, e por causa de tudo isso, nós é amigo fora da escola também, não só aqui dentro. E é uma amizade que eu vou querer levar para a vida inteira. E como professor, o jeito de ensinar é diferente, que a gente amou, e é isso, eu tenho a agradecer muito pelo senhor, por ter entrado na minha vida, pelos puxões de orelha, pelo aconselhamento que o professor também dá para mim, então é isso que eu tenho que agradecer ao senhor. Valeu, professor! Maíra, eu estou aqui para falar, te desejar um Feliz Dia dos Professores, obrigado por ser essa professora muito boa que a gente tem, gosto muito de você, do jeito que você ensina, gosto muito das coisas que você faz, e Feliz Dia dos Professores! Oi, Gisele, eu estou aqui para falar, desejar um Feliz Dia dos Professores, e obrigado por você ser essa professora amiga, e que é bem atenciosa, e ajuda bastante a gente nas matérias, e consegue dar uma boa aula. Oi, professora Débora, que eu vim aqui para te desejar um Feliz Dia dos Professores, e que eu gosto muito de você, e obrigado a todos. Professora Eliana, primeiramente, primeiramente, volta, volta! Professora Eliana, primeiramente, Feliz Dia dos Professores, obrigado pela pessoa maravilhosa, que é, aproveitei o seu dia. E aí, afer, e aí, Se inscreva no canal Estamos aqui esta tarde para homenagear todos os professores da Escola Nália. Feliz dia dos professores! Oi, estou aqui para homenagear a professora Maria Cleusa, por ser uma professora muito atenciosa e eu gosto muito dela. Feliz dia dos professores para todos! Olá professora Ina, estou aqui para homenagear. Feliz dia dos professores! Tudo de bom para a senhora, abraço! Boa tarde professora Maria! Estou aqui com todos os alunos da escola para falar que a senhora é muito querida entre nós. Muito obrigado por ensinar a gente bem assim, compartilhar tudo que a senhora sabe com a gente. Feliz dia dos professores para a senhora! Olá, estamos aqui no salo de leitura da Escola Nália para homenagear os professores. Eu vou homenagear o professor Sérgio de Ciências. Obrigada por você ensinar tudo o que você ensina para a gente, ter paciência nos momentos mais difíceis e feliz dia dos professores. Eu estou aqui para homenagear a professora Juliana, queria mandar um beijo para ela e dizer a todos os professores, um feliz dia dos professores. Professora Rita, estou aqui para te desejar, tudo de bom. Feliz dia dos professores, obrigado por tudo, por ter paciência nos ensinar tudo. Um beijo e um abraço. Tchau! Boa tarde, meu nome é Vitória, estou aqui para te desejar. Feliz dia dos professores para a professora Débora. Beijos! Oi, meu nome é Elida, eu estou aqui na sala de leitura para fazer uma homenagem para a professora Sônia de História. Eu gosto muito dela e ela ensina muito bem. Um beijo e feliz dia dos professores. Olá, eu sou a Lívia e estou aqui para homenagear as professoras Valéria, Zandréia e Sônia da sala de recursos. Feliz dia dos professores para todos vocês. Olá, professora Mariane e estou aqui para te desejar feliz dia dos professores. Um abraço. Oi, professora Ângela, estou aqui para te desejar um feliz dia dos professores para a senhora. Boa tarde, hoje eu queria homenagear a professora de português, a Maria Ângela, e falar que ela é muito importante para a gente, que ela é uma professora muito boa, ensina muito bem e feliz dia dos professores. Olá, eu sou a Kev e quero homenagear a professora Silvia da sala de leitura e feliz dia dos professores. Professor Cláudio, estou aqui para te desejar um feliz dia dos professores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma